O interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e, em audiência pública, debater os impactos do processo de terceirizações da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, COPASA, bem como a eficiência e a qualidade dos serviços prestados por ela à população mineira. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Cinco ofícios da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, prestando informações relativas aos requerimentos números 3.191, 3.938, 3.940, 3.942 e 3.944, barra 2023, publicados no Diário Legislativo, no Diário do Legislativo, em 22 de 11 de 2023. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Convido para tomar assento à mesa os seguintes convidados. Eduardo Pereira de Oliveira, presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Purificação e Distribuição da Água e em Serviço de Esgotos do Estado de Minas Gerais. Emerson Andrada Leite, coordenador-geral do Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores na Indústria Energética de Minas Gerais. Jairo Nogueira Filho, presidente da Central Única dos Trabalhadores. Eduardo Armão Cortes de Araújo, presidente da Federação dos Trabalhadores das Indústrias Urbanas do Estado de Minas Gerais. Diretor de Barragem do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Construção Pesada de Minas Gerais. Fala, Jairo. Jairo Nogueira Filho, presidente da Federal Única dos Trabalhadores das Indústrias Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Minas Gerais. Sindicato novo foi criado. Pessoal, antes da gente entrar na audiência propriamente dita, eu queria fazer três registros aqui. Primeiro, agradecer aqui a presença do vereador Fabrício de Pequeri, Minas Gerais, próximo Amar de Mar de Espanha, Juiz de Fora, aquela região aí que está presente aqui. Obrigado, Fabrício. E também a Núbia Roberta Dias, diretora do Sindicato de Saúde, secretária executiva da Mesa do SUS, e o Hudson Eduardo Bispo, diretor do Sindicato de Públicos, servidor da CEDES, que antes da gente começar a audiência pública, eles vão relatar uma oitiva que nós convocamos para falar sobre a morte do servidor do Estado lá na cidade administrativa, em função de problemas lá com os elevadores que está tendo, e o Sindicato de Públicos e o Sindicato de Saúde vieram fazer o relato do que aconteceu lá. Então, antes da gente abrir, eu vou convidar quem vai falar primeiro, a Núbia Hudson, para utilizar ali o microfone. Núbia, eu peço para você falar o seu nome completo, a entidade, quem é que está gravando. Meu nome é Núbia Dias, estou diretora do Sindicato de Saúde e sou secretária executiva da Mesa Permanente de Negociação do SUS do Estado de Minas Gerais. Lamentávelmente, eu agradecer, senhor deputado, presidente da comissão, pela oportunidade. É um momento muito sério que nós estamos passando no prédio Minas. Não é só a questão dos elevadores, é o mais grave agora, no momento, mas nós temos diversos problemas de manutenção no prédio e dentro da cidade administrativa, sob o processo de urgência e emergência. Nós já tivemos vários problemas de trabalhadores e trabalhadoras com acidentes no local, e nós não temos uma unidade do SAMUR, nós que desenhamos o SAMUR em todo o Estado de Minas Gerais, nós não temos uma unidade SAMUR dentro, nós não temos desfibrilador no mínimo de dois em dois andares dentro do prédio, que nós solicitamos para toda iniciativa privada, o poder público, o trabalhador não conta com isso dentro da Secretaria de Estado da Saúde. Então, o fato de segunda-feira, há três semanas atrás, nós tivemos indícios de que o elevador, os elevadores do prédio Minas não estavam funcionando bem. Paralisaram-se as atividades, mas parcialmente, isso tem que ficar claro, os trabalhadores e trabalhadoras do prédio Minas ainda continuam correndo risco, porque eles colocam parcialmente um grupo em teletrabalho, mas esse grupo, eles têm que ir duas vezes por semana presencial e entregar os relatórios. E mais, além desse grupo, nós temos os que estão em estágio probatório, nós temos o grupo da MGS que não está em teletrabalho, não tem atividade de teletrabalho para o grupo da MGS, e nós temos também quem está em estágio probatório, que é um grupo enorme que estão sendo obrigados a ir presencialmente, independente de estar na modalidade remota ou teletrabalho. Este é um grande problema, porque mesmo com a questão do teletrabalho, nós temos fluxo crescente dentro do prédio Minas. Nós temos 22 elevadores parados, desses 22 elevadores parados, nós temos dois privativos que eram usados só pelo secretário de Estado, são elevadores que ficam no fundo de uma garagem privativa, no subsolo do prédio, de difícil acesso. Se você precisar fazer uma evacuação rápida dentro do prédio, você vai ter muita dificuldade, porque você não tem essas localizações. Nós estamos fora das normas do Corpo de Bombeiros, dentro do prédio Minas, e para completar a manutenção desses dois elevadores, porque, na verdade, são quatro privativos, mas um vai até o sétimo e o outro, que fica em uma outra área, vai até o décimo quarto. O que acontece? Você não consegue sair de um deslocamento que você está para pegar até o sétimo e e pegar o outro, do oitavo até o décimo quarto, porque, logisticamente, é impossível você atravessar 350 metros, então, você prefere subir as escadas desse restante para a logística acontecer e você chegar na sua estação de trabalho. Então, é desumano o que nós estamos passando dentro do prédio Minas. E, para completar, agora, dia 27, no mesmo dia do falecimento do Marcos, infelizmente, os dois elevadores privativos venceram a manutenção. Então, eles estão sem manutenção hoje também. Não é garantido que esses elevadores estão no seu pleno funcionamento ou na sua manutenção. Vários relatos de colegas apresentaram que o contrato da manutenção não foi pago pelo governador e que a empresa da manutenção não tem previsão de liberação de laudo. Aí eu pergunto, tanto à comissão quanto também a toda a sociedade, como que nós vamos cobrar da iniciativa privada toda a manutenção dos elevadores, todas as empresas privadas precisam ter um desfibrilador, dependendo de quantos funcionários pertencem naquele andar. E nós não temos nada disso dentro da cidade administrativa. São 16 mil pessoas flutuando dentro da cidade administrativa, sem um serviço de urgência e emergência. Nós já solicitamos isso pela mesa SUS há mais de dois anos, deputado. Existiu serviço nos subsolos, eles acharam melhor substituir o serviço médico por vagas de garagem para gestores. Então, nosso serviço médico dentro da Secretaria de Estado, no subsolo, foi substituído, e nos gerais também não tem não. Não é só no Minas, nesse problema de urgência e emergência. Então, qualquer acidente, no deslocamento, um dedo cortado, você não tem como. Você pega seu colega e leva para o Risoleta Neves, que é o hospital mais... E você fica obrigado a fazer o transporte. Então, nós já tivemos vários problemas que nós socorremos os colegas e levamos para o Risoleta. Como o próprio Bruno, sobre a questão do infarto do miocárdio, ele também apresentou, no ano passado, esses elevadores não é a primeira vez que dá problema. Eles começaram com o problema em 2019. 2021 não foi resolvido. Nós tivemos a enchente. Eles colocaram a culpa na enchente, mas era o problema nos elevadores, porque a água não chegou a acessar esses elevadores no andar que eles estavam no momento. E eles são todos automatizados. Então, se o problema é em um, a rede compromete a todos. Então, realmente, os trabalhadores têm que suspender. Nós já pedimos ao Ministério Público, nós já notificamos o Estado, têm que suspender todas as atividades do Prédio Minas até que apareça esse laudo dessa empresa e uma previsão de regularização da questão dos elevadores. Muito obrigada, mais uma vez. Obrigado, Lúbia. O Hudson vai fazer uso da palavra? Bom dia a todos. Bom dia a todos. Cumprimento o senhor e todos na mesa. Vou fazer uma complementação ao que a Núbia disse. Eu sou servidor da CEDESI, trabalho na Secretaria no 14º andar, também sou diretor de Sindicato Público. E, fazendo a complementação ao que a Núbia disse, os elevadores já estão com problemas há cerca de mais de 30 dias. E quem desce para o almoço não consegue subir. E, para descer o almoço, você tem 20 a 30 minutos aguardando o elevador. Então, os problemas de elevador já vêm acontecendo há mais de 30 dias. E o que tem acontecido também, lá na cidade administrativa, é que existe uma fadiga em que os servidores estão ficando doentes. Estão ficando doentes porque, apesar das questões dos elevadores, nós estamos sabendo que estão tendo convocações para reuniões de equipe dentro da cidade administrativa. Sendo que nós estamos com um problema de deslocamento, e esses elevadores, os quais estão funcionando, eles não comportam a quantidade de servidores que estão trabalhando de forma presencial. Então, essas convocações para as reuniões de forma presencial, elas têm que ser suspensas, enquanto não resolver as questões dos elevadores. Nós tivemos uma fatalidade que aconteceu no dia, na quarta-feira, na terça-feira, e isso não pode vir a acontecer novamente. Nossos servidores estamos ficando doentes dentro da cidade administrativa. As exigências em relações das chefias, o volume de trabalho que nós estamos tendo, os compromissos e a falta da gestão dos nossos chefes, estão acontecendo que estamos ficando doentes. Isso que aconteceu na cidade administrativa é simplesmente o fio da minhada que pode vir a acontecer com todos nós futuramente. Então, gente, olha, nós temos que lutar mesmo, porque a nossa sociedade depende da nossa prestação de serviços, e o nosso trabalho depende da gente, que nós também precisamos ter saúde. Muito obrigado, senhor. Obrigado, Hudson. Gente, esse prédio da cidade administrativa é um elefante branco. Não vou falar que ele é branco, porque ele é todo preto, mas sempre está com problema. E a notícia que chegou para a gente aqui, que eu falei, inclusive, no plenário, é que o Bruno, Bruno, esqueci o sobrenome dele, Bruno Rosenberg, Marcos Rosenberg, isso. O outro foi o outro. Marcos Rosenberg, ele foi até o sétimo andar, com o elevador, e depois ele foi subindo as escadas. Como um todo, os três andares. Então, nós vamos retificar isso, e estamos produzindo aqui, com base no depoimento que vocês estão dando, requerimentos, para a gente exigir, tudo, e assim que a gente tiver o quórum, nós vamos aprová-lo. Está certo, gente? Obrigado. Obrigado. E nós vamos entrar... O que é? Na ordem aqui, não é? Nós vamos entrar na nossa audiência, propriamente dita, aqui sobre a situação da Copasa, e sobre a situação dos trabalhadores da Copasa. em que você tem, hoje a Copasa tem uma infinidade de trabalhadores terceirizados, trabalhando em condições precárias, assim como nós temos na Semig, assim como vem ocorrendo com as empresas estatais mineiras, que são alvo a todo momento da política do governo Zema de tentativa de privatizar. E, normalmente, quando você tem uma tentativa de privatização, existe um processo que vem antes, que é o sucateamento da empresa. Você vai destruindo a empresa, não abre mais concursos, você vai terceirizando a mão de obra, a fim de levar essa empresa a uma situação que desagrada, os serviços desagradam a população, e começa a preparar o terreno para a privatização. Então, isso não é de hoje, já vem de muitos e muitos anos, mas a política do governo Zema, desde o primeiro ano dele, ele está no quinto ano, finalizando o quinto ano de mandato, o tempo todo é para dizer que essas empresas precisam ser terceirizadas. A cartada final que ele está tentando dar, está ocorrendo aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que é o processo, que eu não sei se todos estão acompanhando, que é o processo de ser aprovado aqui a adesão de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal, que é uma lei que foi criada pelo golpista do Michel Temer, em que os estados que têm dificuldades possam aderir a esse regime de recuperação fiscal. Minas Gerais, hoje, tem uma dívida com a União de 161 bilhões de reais. Quando o Zema entrou, era em torno de 116, e aí ela pulou para 161, porque, na época do governo Pimentel, estava sendo obrigado, tinha que pagar as amortizações da dívida, estava tendo problema no pagamento, tanto que houve escalonamento de salário. Eles entraram, o governo, na época, entrou na Justiça, e a Justiça dilatou o prazo, o delegado, Cristiano Xavier, presente aqui agora, ele dilatou o prazo, e o Zema, depois de eleito, então, ele conseguiu, a partir dessa, da suspensão, do pagamento, voltar com os salários, mas não pagou a dívida, então, a dívida cresceu para 161 bilhões. Então, para aderir ao regime de recuperação fiscal, ele tem que privatizar as empresas, CEMIG, Copasa, Codemig, congelar, essa é a proposta, congelar o salário dos servidores durante nove anos, nove anos, com dois reajustes pré-fixados de 3%, que não cobre normalmente a inflação, em 2024, em 2028. E vai diminuir os investimentos na área da saúde, da educação, do saneamento, e vai para aí afora. Então, esse é um projeto que está circulando aqui na Assembleia. e que mira, obviamente, as empresas e a Copasa. Além disso, por fora, está ocorrendo uma negociação que envolve a bancada de deputados estaduais, os senadores, os ministros, para tentar apresentar uma outra proposta que não permita o congelamento dos salários, mas que envolve também as duas empresas, aqui eu estou ao lado dos representantes, coordenadores dos sindicatos trabalhadores da Copasa e da Semig, que envolve a federalização dessas empresas. É entregar, em vez de ser privatizada, entrega as duas empresas para a União. Essa discussão ainda não acabou, ela está sendo discutida, não sei se os representantes aqui vão tocar no assunto, mas é uma discussão que está sendo feita, em troco. Então, federalizar, a Codemiga, a Copasa Semig, mais pegar o dinheiro do crime de Mariana, que vai ser um valor maior do que o de Brumadinho, calcula-se algo em torno de 60, 70 bilhões de reais, tudo isso em garantia, em troca da dívida. Então, nós estamos vivendo uma situação muito conturbada aqui na Assembleia, que deve se esticar até quase que o final do ano. Delegado Xavier, pelos indícios que, Cristiano Xavier, pelo que as notícias que chegaram ontem, que o governo ainda não entrou com a petição na AGU, isso aqui deve se estender até 20 de dezembro, até perto do Natal, aqui, as reuniões, se for tentar aprovar esse regime de recuperação fiscal. Então, é esse imbrólico que nós estamos, e nós aqui estamos para fazer essa discussão sobre a questão das terceirizações. Então, nós temos uma ordem aqui, que é o Lucas, o Eduardo, o Armão, o Eduardo Pereira, o Emerson e o Jair, para falar. Pergunto se 10 minutos é suficiente, se alguém precisar de um tempo maior só me falar, e nós vamos iniciar pelo Lucas Gabriel. Tem um reloginho ali, está, Lucas? O reloginho está funcionando, gente? Ótimo. Bom dia a todos. Sauda que agradeço o deputado Betão pela seriedade, pelo compromisso que ele tem com o povo mineiro e com as estatais mineiras, estendo esse agradecimento à assessoria do deputado, bastante solista, ao Eduardo, grande amigo de luta, ao Emerson, que é o nosso representante dos trabalhadores da CEMIG, assim como o Eduardo da Copasa, ao deputado, delegado, Jairo, ao camarada Amon, enfim, e a todos que estão nos ouvindo nesse momento. Esse tema das terceirizações é um tema que carece da gente um tipo de duplo cuidado. O primeiro cuidado tem que ser com os trabalhadores terceirizados para não incorrermos na culpabilidade com eles, ou seja, a culpa necessariamente não é desses trabalhadores que geralmente estão recebendo salários muito baixos, trabalhando em condições muito precárias, não sendo instruídos da maneira devida, sofrem um alto índice de turnover ou de absenteísmo nessas empresas, porque a gente sabe que o trabalho terceirizado nos países de terceiro mundo, como é o nosso, é um trabalho que incorre geralmente na qualificação. Ou seja, as empresas vão fazer uma terceirização de algum tipo de serviço para evitar um custo com a qualificação da mão de obra ou com a criação de novos postos de trabalho. Isso é muito simples de entender. Quando a Copasa abre uma vaga em um concurso público, quando a CEMIG abre uma vaga em um concurso público, quando qualquer estatal abre vagas, postos de trabalho, ela cria uma carreira. e essa carreira geralmente termina na aposentadoria ou num PDVI, que a gente chama, num processo em que depois de anos e anos, para não falar em décadas, as pessoas vão deliberar sobre uma função mediante treinamento, mediante incentivo e mediante principalmente direitos trabalhistas e benefícios que nada mais é do que dar ao trabalhador o valor que ele tem. Ou pelo menos tentar dar ao trabalhador o valor que ele tem. E esse é o trabalho, inclusive, dos sindicatos. E por isso é importante ter os sindicatos. Dentre um dos vários motivos. Só que, infelizmente, a gente tem um processo de degradação sistemático no Brasil em que, para reduzir os custos, você passa a não criar esses postos de trabalho oriundos de vagas que seriam do concurso público, geralmente. Pós-constituição de 88, inclusive, o concurso público para as funções de Estado é regra. É uma regra em plena maioria, salvo raríssimas exceções. Só que, quando, na verdade, essas estatais, a partir, principalmente, dos anos, início dos anos 2000, abrem os seus capitais, desejam um tipo de gerenciamento que não é necessariamente direcionado aos direitos do cidadão, aos serviços que elas prestam, elas passam a incorrer em uma certa filosofia desse mesmo capital do qual ela foi aberta. Ou seja, se você abre para gestão privada, o direcionamento do negócio vai ser direcionado para que uma empresa privada, mesmo sendo estatal, funcione. E a finalidade de uma empresa privada sempre é o lucro. A máxima, em regra, é sempre o lucro. E, a partir desse direcionamento do lucro, você fez com que, na verdade, você mudasse e muito a filosofia dessas empresas com relação ao gerenciamento delas, ao corpo de gestores delas. você passa, na verdade, a englobar profissionais que são do mercado financeiro, profissionais que vieram da iniciativa privada e passam a gerir essas empresas de uma forma onde a máxima não seja a prestação do serviço com qualidade. Ou, pelo menos, o principal direcionamento não seja aquele direcionamento tal qual o Estado, que é proprietário dessa empresa, ou seja, o povo mineiro, no caso da Copasa, gera essa empresa por meio dessa filosofia de lucro. Com esses gestores, estão lá. Eles passam a fazer uma certa substituição sistemática desses postos de trabalho que seriam de concurso público, igual os dados mostram, a assessoria do Betão, com certeza tiveram esses dados e a gente prospecta que há uma crescente no nível de terceirização na Copasa e há uma decrescente no nível de inserção de pessoal próprio na Copasa. Não bastasse ver os últimos concursos públicos, a oferta de vagas, os incrementos por meios de empreiteiras, as terceirizações dos serviços que, na verdade, são considerados os serviços nos quais a Copasa é vista socialmente. Dois exemplos claros. O serviço de leitura da Copasa e o serviço de manutenção, em alguns casos. O cidadão tem contato com a Copasa majoritariamente todo mês através desses leituristas que vão de porta em porta, de casa em casa e vão ver um cidadão com o uniforme da Copasa. E, através dali, você tem a métrica de qualidade do serviço. Se, frequentemente, você entra em contato com esse funcionário, frequentemente você vai poder ver o quão bom esse funcionário é de serviço e, de fato, foi terceirizado o serviço de leitura da Copasa bastante eficiente. E, agora, no novo processo bastante polêmico, do qual ainda é obscuro, na minha perspectiva, o processo até de atendimento. O Emerson está aqui, ele vai saber o que foi a terceirização do atendimento de um serviço essencial. Para mim, particularmente, isso fere um direito humano, porque se exigir de um cidadão que, muitas vezes, não tem nem acesso à internet para que seja feita uma ligação, uma retificação de conta, um contato que é com o robô, que é com uma tela, garantiríamos, então, que todos os cidadãos tivessem internet e um celular para fazer isso. Porque as coisas que estão se encaminhando não é para terceirização apenas. É igual foi polemicamente no caso da IBM com a CEMIG, essa casa sabe muito bem do que se tratam essas questões. É para um tipo de desumanização do serviço. É para uma modalidade em que o contato humano, necessariamente, ele não está presente sobre a máxima do lucro. Então, antes você reduzia postos de trabalho, depois você passou a terceirizar, agora você está robotizando esse serviço. Claro, ninguém aqui é contra tecnologia em campo nenhum, mas o aspecto em que temos que analisar, as fronteiras dos benefícios sociais desses incrementos processos de gestão. E qual a finalidade desse processo de gestão? Porque, para mim, está muito claro aqui que a finalidade última desses processos de terceirização e desses processos de automação da qual está sendo feita é a diminuição de um custo operacional. Em alguns casos, diminuição até mesmo do custo gerencial. Fala-se muito hoje, numa linguagem do mercado financeiro, do custo gerenciável. Isso é um eufemismo? Isso é falar com outro nome? Simplesmente é uma frase. É aquilo que podemos cortar, aquilo que podemos reduzir. Então, um tanto baseado nisso, ocorre hoje um certo paradoxo com relação à Copasa. Porque, ao mesmo tempo em que temos que denunciar a precariedade em que os trabalhadores terceirizados estão, temos que cobrar também a criação de novos postos de trabalho a partir das carreiras da Copasa. Porque, quando você tem um profissional de uma carreira, de um ciclo de longo prazo de carreira, você pode fazer a alta especialização desse profissional na qual a sociedade, no caso do Estado de Minas Gerais e todos nós, detentores da Copasa, é importante falar isso, a Copasa é um ativo do povo mineiro. o ente Estado mineiro se faz enquanto povo mineiro através disso. A criação desses postos de trabalho especializados, o investimento nesses profissionais, nos funcionários públicos, nos servidores públicos, nada mais é do que cumprir uma função social e constitucional, inclusive. Vou encaminhar para o encerramento, no qual queria chamar a atenção para esses dois detalhes, para não colocarmos a culpa naquele trabalhador que está lá na ponta, que muitas vezes, de fato, não merece essa culpa, não é dele a culpa. E o último, chamar a atenção para um aspecto bastante interessante do qual esses processos de terceirização são feitos nessas empresas. Os objetos desses processos de terceirização, ou seja, a finalidade dessas licitações todas, geralmente incide modernização do serviço. Aí eu pergunto para vocês, e fica aqui o meu questionamento, que é uma coisa bastante escabrosa e absurda. Qual tipo de modernização existe quando você não tem melhoria de tecnologia, melhoria na prestação do serviço, você tem salários cada vez mais baixos, você tem empregos cada vez mais precários, você tem uma debilitação, uma quebra de credibilidade dessas empresas e sua imagem através das várias mídias que incorrem os serviços que muitas vezes são prestados de maneira errônea devido à falta de investimento da empresa no treinamento dos serviços terceirizados. E qual é o resultado disso? A pergunta que fica, e a gente sabe muito bem que essa pergunta tem que ser feita insistentemente, é a quem interessa redução de custos sem melhoria no serviço e maximização de lucros sem preservação dessa qualidade do serviço. Na Copasa, e que daqui a pouco, para finalizar, nós vamos estar caminhando para a situação que a CEMIG está. Não é só da terceirização, é da quinterização. Da pós-terceirização, existem outros processos ainda mais escabrosos. e digo mais, nos profissionais qualificados, digamos assim, em geral, existe até um outro processo que está incorrendo muitas vezes na Copasa, dentre os analistas, os analistas copasianos conhecem muito isso aí bem, que é o da contratação de consultorias, que nada mais é do que fazer uma espécie de terceirização também do trabalho dos analistas, até da atividade meio, não só da atividade de fim. Então, é isso. É um debate muito sério, é um debate muito necessário, é um debate onde a Assembleia Legislativa, no seu poder de fiscalização, porque a Assembleia Legislativa tem o controle, nesse caso, externo, sobre as atividades do Executivo, e, nesse caso, sobre uma empresa estatal do Executivo, do povo mineiro, inclusive, tem que fazer, tem que prolongar, e tem que fazer as perguntas necessárias. Encerro aqui. Obrigado, Mesa, desejo um ótimo debate para todos. Obrigado, Lucas. Vou ver um texto, acho que é seu, Lucas, que, em 2020, eram 1.148 terceirizados, e, hoje, nós chegamos a casa de 1.450, aproximadamente. É uma progressão, nesse caso. E manifestações que os terceirizados já foram fazendo devido às condições de trabalho. Sim. Normalmente. Então, é aquele processo que eu falei inicialmente, que é sucatear. Eu vou passar, antes de passar a palavra para o Eduardo Armand, queria registrar que nós convidamos aqui o diretor-presidente da Copasa, o Guilherme Augusto Duarte Fari, que não compareceu e também não mandou representante aqui na comissão. Mas nós convidamos. Mandou nada, nenhuma justificativa. Eduardo Armand. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Viu, Betão? Espera aí. Eu vou falar do outro lado, porque, normalmente, a nossa federação e o nosso sindicato da Constituição Pesada, ele representa a parte dos terceirizados, ou seja, e parte, não todos, porque tem outras entidades que representam outros setores dos terceirizados. O processo de terceirização, eu acho que a gente precisa discutir ele sobre o ponto de vista do que é a lógica do ideal e a lógica do que foi a justificativa original empresarial para se fazer, o que é a questão da especialização, melhoria da eficiência, etc., essa discussão. A gente precisa fazer essa discussão, eu acho que é importante, e ver a realidade, o que que, de fato, foi que aconteceu no último período. Eu divido, a gente divide lá no sindicato da Constituição Pesada, a gente representa em torno, hoje, em torno de 800 trabalhadores e 54 contratos na Copasa. Na CEMIG chega a quase 10 mil, é um volume enorme. A gente representa contratos que estão de obra, de locação de pessoas, de prestação de serviços, e são contratados nesses objetos, não como pessoas, e na área de engenharia consultiva, em termos de projetos também. Esses 54 contratos são feitos com empreiteiras e com empresas de engenharia e de consultoria, empresas de engenharia consultiva e de consultoria e de prestação de serviços na ponta. Antes da lei que eu chamo, antes da legislação de terceirização que foi feita no governo Temer, o processo de terceirização no Estado, todo o Estado, tanto o governo federal quanto estadual, as empresas públicas em geral, tinha um limitador que era a questão da atividade fim. E os sindicatos, a Copa, o Sindagua diretamente, o Sindeletro e outros, se batiam nessa defesa no sentido de delimitar que a atividade fim tinha que ser executada por trabalhadores próprios, o que nós concordamos, nós terceirizados no sentido de que a atividade fim deve estar preservada nesse sentido, a não ser em alguns casos que pode haver necessidade de serviço especial e tal, que você pode licitar. O que aconteceu do Temer para cá é que isso caiu, e aí entrou um processo, Betão, que é o que nós chamamos de terceirização selvagem. Todos os contratos, eu desafio qualquer administrador público onde demonstra todos os contratos, o objetivo central do contrato é a redução de custo e é a questão do menor preço. Não existe avaliação técnica nos contratos, não existe uma uma questão de especialização definida, não existe essa questão. A questão central, a decisão, e por desgraça, também nas empresas privadas, isso se alastrou. Um exemplo maior que nós representamos é os trabalhadores da mineração, no caso da Vale, em que de Mariana, dos 19 mortos, 13 eram terceirizados de empresas nossas, da nossa categoria, e em Brumadinho, 130 dos 270 eram terceirizados. Isso fica cada vez mais demonstrado o seguinte, a especialização, a discussão da gestão é segundo plano, é redução de custo, é redução de custo e em cima da mão de obra, essa é a lógica. nós tivemos uma experiência interessante há uns anos atrás, há uns três anos atrás, a gente entrou com o processo, o vagão não deve saber disso não, mas é interessante, Eduardo, nós pegamos o acordo do Sindagua, pegamos o acordo do Sindagua, comparamos com a situação dos terceirizados que nós representamos, entramos com processos, 20 processos, contra as empresas no sentido que garantia a isonomia entre o trabalhador da Copasa, Copasa pirou o cabeção, veio para negociar, ameaçou cortar os contratos, fez alguns desses processos, todos eles nós perdemos a justiça porque a nossa justiça não tem muita de justiça, mas objetivamente serviu para demonstrar que o foco dela não é discutir a melhoria de condições de prestação de serviço, é a questão de redução de custos. O foco central é nesse sentido. E redução de custos é em cima, não no aumento da eficiência, mas em cima da mão de obra. Essa é uma questão que nós devemos estabelecer. E isso leva a uma precarização que não é só na questão salarial, nas condições de trabalho também. Hoje nós temos contratos de leiturista, como foi dito aqui, nós temos contratos, nós, as empresas têm contratos de leiturista, têm contratos de obra, têm contratos de locação e de serviço, no caso da Copasa. E é importante que nós tenhamos a dimensão de que a Copasa não tem nenhuma gestão sobre isso. Isso é pior ainda. Se você perguntar à Copasa qual o nível de gestão que ela tem na obra na ponta, se ela tem uma coordenação que avalia essas obras, que avalia a gestão desse trabalho, não tem. E não quer ter. E não quer ter, porque, se ela entrar, ela acaba assumindo algumas responsabilidades que são transferidas para as empreiteiras no processo. Então, existe um problema que eu acho que nós devemos abordar. primeiro é dividir, não a questão da terceirização no geral, é voltar a preservar a questão da atividade fim, atividade meio. Essa questão é importante não só para a gestão pública, mas para o próprio terceirizado, próprios trabalhadores terceirizados no seu posicionamento. Voltar àquela discussão inicial que era feita pelas empresas, no sentido da melhoria da eficiência, de condições de licitação que considerem critérios técnicos e não só o menor custo. Discutir as questões da gestão dos contratos, porque o pessoal de, o trabalhador próprio está vinculado à questão do RH da empresa, que tem uma gestão geral. E quem que faz a gestão de recursos humanos de 54 contratos espalhados pelo Estado? Ninguém. É a gestão de contratos que objetivamente quer ver se o contrato foi executado, qual é o preço que ele pagou e ponto. E quase sempre, quando acontece, e isso acontece sistematicamente, empresas que abandonam o serviço ou não entregam o serviço ou são mal avaliadas e aí tem dificuldade, isso na Copasa é menor, mas na CEMIG é um carnaval, tem contratos lá, nós estamos com uma ação agora com uma empresa que se chama SPIN, a empresa tem 300 milhões em contrato e não pagou o fundo de garantia dos trabalhadores, não recolheu, e aí você vai atrás da CEMIG, ela que tinha que conferir se recolheu, não, não, e tal, aí paga, a própria CEMIG vai e paga para a empresa, substituindo a empresa para não aceitar a discussão de má gestão. Então, essa coisa da terceirização selvagem e da lógica de gestão degradada, degradada, essa é a palavra mesmo, tanto na Copasa quanto na CEMIG, tem que se levar em consideração o seguinte, não é só a discussão sobre terceirização ou não terceirização, é a questão da gestão, não há gestão sobre esse contingente enorme que presta serviço para a empresa e que não tem nenhuma avaliação objetiva. O desafio aqui a Copasa é pegar qualquer dos contratos e mostrar qual que é a avaliação técnica sobre a execução desse contrato. Qual que é a avaliação da prestação de serviço? Não tem. Ela só tem sobre a atividade própria dela e cada vez menos. Inclusive, foi dito aqui, a questão da reclamação e do relacionamento foi terceirizado no caso da IBM e é um escândalo, porque um contrato de um bilhão de reais na CEMIG, sinceramente, eu sou da informática, não justifica, eu não conheço nenhum contrato de empresa de informática e de prestação de serviço de informática no Brasil nesse valor e não justifica. Não justifica. Então, essa questão da terceirização, além da questão moral, além da questão da defesa do patrimônio público, além da defesa da questão da atividade fim, nós temos que discutir a gestão dos caras. objetivamente, não há. Não há gestão e não há uma avaliação técnica. Por que contratou uma empresa e não outra? Por que contratou X e não Y? Você vai ver, é o menor preço. É ponto. É isso. Ou o compadrilho, porque as empresas são mais ou menos as mesmas sempre. São sempre. nós temos centenas de empresas de prestação de serviços no Estado. Vou te dar um exemplo de novo, no caso da Semig, para mexer com o Jairo ali. Poda na Semig, Jairo. Cinco empresas, 400 milhões em contratos no Estado inteiro, cinco empresas para cortar galinho de árvore. tem centenas de empresas no Estado, por que não pulveriza isso, faz por região? Construção de poste na Semig para fornecimento, seis empresas, quase 600 milhões em contratos, tudo concentrado. Então, o problema da gestão, ele vai além dessa questão da discussão. Nós temos que entrar nessa questão, pegar esses 54 contratos, analisar os outros que não são os nossos, que tem informática, tem engenharia, tem outros que não são nós, e vamos fazer uma avaliação técnica também. Qual é o serviço prestado pelo trabalhador da Copasa? Que nível de critérios que tem? E qual é a prestação de serviço que é feita para o Estado, paga pelo Estado, pelos terceiros atos? Olha, a Federação e o Sindicato da Constituição Pesada estão à disposição para fazer essa discussão. Nós defendemos os terceirizados, defendemos os terceirizados e os trabalhadores terceirizados, mas não defendemos essas falcatruzes que estão generalizadas no Estado. Obrigado. Obrigado, Eduardo. Eduardo, quando eu era vereador hoje de fora, eu tinha as cantineiras das escolas municipais eram todas terceirizadas. chegava o final do ano, não conseguia pagar, a empresa não pagava dez terceiros, não pagava férias, não pagava um terço, a empresa quebrava, a empresa quebrava. E eles pediam, normalmente pediam para os terceirizados, para essas cantineiras, para não entrar na justiça, porque seria aberto uma outra empresa e elas seriam contratadas. normalmente não era o mesmo CNPJ nem a mesma pessoa, mas alguém abriu uma empresa e transferia todo mundo. É da esposa do dono. É, uma coisa assim. Ou seja, 11 anos que isso estava ocorrendo e 11 anos que as trabalhadoras sequer conseguiam tirar férias, porque elas já entravam nessas empresas, eram recontratadas pela outra empresa e continuavam a trabalhar. Essa é a realidade da situação. Vou passar a palavra agora para o Eduardo Pereira, que é o coordenador, o presidente, coordenador, presidente do SINACWA. SINACWA. Obrigado, Betão. Bom dia, companheiros e companheiras que estão presentes, que estão nos assistindo. O saldo aqui a mesa em nome do nosso companheiro deputado, Sado Eduardo Betão. Já antecipo nossos agradecimentos por sempre disponibilizar o seu mandato em defesa dos trabalhadores, em defesa dos serviços públicos, em defesa da população no modo geral. Cumprimento os companheiros de mesa, o Chará Eduardo, o companheiro Lucas, Emerson do SIN de Eletro, o companheiro Jário. Betão, antes de iniciar a minha fala, eu queria te presentear com a camisa, a nossa... Água da privada não dá para engolir. Essa camisa tem um significado muito importante. E, na verdade, a gente copiou uma ideia da Federação Nacional dos Urbanitários, e daí eu acho a participação do Lucas aqui muito importante, porque ele, além de ser dirigente sindical do Sindagua, diretor de comunicação, ele é o diretor de comunicação da Federação Nacional dos Urbanitários e tem um olhar a nível nacional com relação ao saneamento, tanto com relação às privatizações, às terceirizações, e ao âmbito internacional também. No seu discurso, ele deu para nós muitos elementos que dá para a gente discutir aqui. Então, vamos lá. Por que água da privada não dá para engolir? A gente sabe qual o projeto do governo Zema quando ele foi eleito na primeira eleição. Ele foi eleito duas vezes, prometendo privatizar a Copasa e privatizar a Semig. Mas, para isso, Betão, ele tinha que construir uma política de Estado. O que eu vou fazer para conseguir convencer o povo a privatizar as estatais que são altamente lucrativas? ele se elegeu com o discurso totalmente ao contrário disso. As empresas são ineficientes, são empresas com cabide de emprego e são monopólio, tem que abrir esse monopólio, esse discurso do governo Zema. Mas, para ele tentar fugir daquilo que ele falou em campanha, que era uma mentira, ele criou uma política de destruição do Estado. Daí caminha paralelo o regime de recuperação fiscal que congela por nove anos o salário dos servidores públicos e acaba com os serviços públicos interferindo diretamente os benefícios da população, os benefícios do povo. Então, é uma política de Estado. E daí, ele tem que fazer o quê? Ele tem que sucatear tanto a Copasa e a Semig para que o povo depois o apoie nesse projeto. E como que você sucateia a Copasa? um primeiro processo é o de terceirização, que é o que nós estamos discutindo aqui. Mas, antes disso, Betão, ele teve uma brilhante ideia de acabar com unidades operacionais da Copasa. Ele acabou com cinco distritos da Copasa, um foi em Salinas, de onde eu sou, acabou com o distrito de Salinas, com o de Paracatu, com o de Rucasca, com o de Bom Despacho e com o de Leopoldina. quando você acaba com o distrito, você dificulta a relação entre o poder concedente e a concessionária, ou seja, o município e Copasa. E aí gera aquela grande insatisfação e que hoje está se tornando um caos. Então, a extinção dos distritos e superintendência fazem isso. Mas também, para continuar com o processo de sucateamento da empresa, ele precisa também demitir trabalhadores. e foi assim que o Zema teve a ideia de fazer três PDVI's de onde saiu mais de dois mil trabalhadores na Copasa hoje. Nós éramos mais de doze mil trabalhadores. Hoje somos apenas nove mil seiscentos e noventa e três trabalhadores dando lugar para os terceirizados. E aí o Lucas foi muito feliz na fala dele. Ele iniciou falando que nós não estamos aqui falando do trabalhador terceirizado. nós estamos falando mal, falando a realidade do modelo de terceirização que vem substituindo os serviços públicos. Tem nada a ver com o terceirizado. E aí o Ramon, o Eduardo Ramon, o Chará, ele vai lá e realça isso mais ainda e fala que os salários, conquistas e benefícios dos servidores públicos têm que ser iguais para os terceirizados. Porque quando as empresas praticam os salários diferentes, eles vão querer terceirizar tudo, vão querer privatizar tudo. E quem vai pagar para que essas empresas gerem lucro vai ser o trabalhador sacrificado. Daí o exemplo que a gente teve recentemente, Ramon, uma manifestação dos leiturias terceirizados na porta da Copasa. Eles estavam reivindicando sabe o quê? Qualidade na prestação de serviço, aumento de salário. eles estavam trabalhando como se visse escravidão, fazendo muito mais leituras por dia do que um trabalhador efetivo copaseano fazia, que é impossível fazer. Então, esse sacrifício que faz com os trabalhadores esterilizados é um dos motivos pelos quais hoje a Copasa está apresentando resultados bilionários, simplesmente para encher o cofre da empresa e colocar no cofre do Estado. Então, é uma política de destruição das empresas públicas. Então, as terceirizações fazem parte desse processo. Então, dos 9.639 trabalhadores, nós temos hoje na Copasa, Betão, 1.450, o Lucas falou aquele número ali, hoje, perdão, não são dos 9.639, nós temos esse número na Copasa e temos ainda 1.450 terceirizados. Este é um número oficial apresentado pela Copasa, mas ela terceiriza o serviço, depois quarteiriza, depois quinteiriza, e esse número chega, não é, Ramon? Facilmente, mais de 4.000 terceirizados. Mais de 4.000 terceirizados. E aí, o que acontece? As terceirizações, elas impactam diretamente o povo. Daí o título dessa audiência, o tema dessa audiência. dando um exemplo aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, aqui foi terceirizado o serviço de leitura. São aproximadamente aqui 1.700 leituras por mês. O copasiano, ele está há 10, há 15, há 20 anos na Copasa, ele conhece exatamente onde está cada hidrômetro para fazer leitura, assim como é o trabalhador da Semig. Ele chega lá, ele não erra a leitura, ele não extravia a conta, a conta não chega errada. Quando você coloca um terceirizado com o salário mais baixo, Ramon, o que vai acontecer? Vai acontecer uma rotatividade dos trabalhadores. Eles não vão conseguir nem aprender o serviço, e isso aí vai impactar diretamente o povo. Por isso que as agências de atendimento hoje estão ficando lotadas. A Copasa terceirizou o serviço de leitura, precariza o serviço, sacrifica o trabalhador terceirizado, as agências lotam, e aí depois o governo Zema, para corrigir os problemas das rotações de agência, vai ter a ideia, Ramon, e você vai participar disso, de terceirizar o serviço de atendimento também. E aí, Betão, fica uma dúvida para nós, como que você terceiriza a leitura, e aí depois você vai lá e terceiriza o atendimento, quem vai te atender é um atendimento, um atendente terceirizado, que ele não tem culpa, coitado, e que não sabe como funciona o atendimento da empresa. Aí vai gerar um caos, vai gerar o caos, Jário, o caos que ele foi planejado pelo governo Zema. É um caos planejado, um caos para gerar insatisfação do povo e esse povo pedir para privatizar. E não foi à toa que ele lançou a PEC 24, que é a PEC do Cala Boca, porque é um momento oportuno, um momento onde ele terceiriza o serviço, precariza o serviço, faz a Copasa ser uma empresa de cabida de emprego que nunca foi, nunca foi. Aí eu abro um parênteses, Betão. Hoje nós temos lá o presidente do Partido Novo ocupando um cargo de confiança na Copasa, ganhando 28.800 reais por mês. Nós temos o Charles Evangelista, um derrotado político, ganhando 37.700 reais por mês. Indicação do governo Zema, de juiz de fora, viu, Betão? Seu vizinho lá, viu? Seu vizinho, viu? É claro, não é culpa de Betão, é claro, é claro. É vizinho de Betão lá. Mas, assim, brincadeiras à parte, é uma coisa muito séria. O governo Zema fala que a empresa é uma empresa de cabida de emprego. Para ele vender para o povo que tem que privatizar, ele tem que fazer a Copasa é uma empresa de cabida de emprego. para ele vender para o povo que tem que privatizar, ele tem que mostrar que tem ineficiência na Copasa. Aí ele vai lá e terceiriza o serviço. Para ele vender para o povo que tem que privatizar, ele tem que priorizar o lucro. E o lucro da Copasa nos últimos cinco anos, Betão, está dando aproximadamente, eu tenho uns números exatos aqui, mas está em uma média de 800 milhões de reais por ano. E, neste ano, a Copasa vai apresentar um resultado de aproximadamente 1 bilhão e 250 milhões. Sabe em cima de quem? Do povo que está tendo um serviço precário agora, em cima do trabalhador terceirizado que está ganhando um salário baixo, em cima do trabalhador copasiano que está tendo direitos arrancados de forma unilateral, porque, em acordo coletivo, não consegue fazer, mas consegue mudar normas na empresa para perjudicar o trabalhador. E aí, no fim, ele vai conseguir passar a PEC dele do calabouca para falar para o povo assim, ó, você não precisa se manifestar, porque eu já fui eleito com a pauta de privatização, então vamos privatizar essas companhias, porque elas são empresas ruins, e se privatizar, vocês vão ter serviços melhores. Mentira! Mentira! porque nós temos exemplos no mundo inteiro, no mundo, no Estado e no nosso país, onde as privatizações não deram certo. Ouro Preto é o maior exemplo de que privatização não dá certo. O serviço de leitura na região antropolitana de Belo Horizonte, que a terceirização é um modelo de privatização, também é um bom exemplo de que privatização não dá certo. Em Ouro Preto, Betão, eles pagavam, os clientes pagavam aproximadamente por ano, 60, 100, uma tarifa pequenininha, porque lá é um departamento municipal. Depois que privatizou, nem era Copasa, nunca foi Copasa, depois que privatizou o serviço de saneamento, as contas estão chegando a 1.500, 2.000, 3.000, porque este é o reflexo de uma privatização. Manaus foi privatizada no ano 2000 e 23 anos depois lidera as piores posições no ranking nacional do saneamento. Então, o povo vai pagar pelas terceirizações que estão acontecendo na Copasa de forma deliberada e o povo vai pagar se a Copasa e a Semig um dia for privatizada. Finalizo dizendo, Betão, que estou olhando ali o tempo e o Jário tem uma importância muito grande aqui nessa audiência e o Emerson pela experiência que tem em acessarização da Sônia Semig, eu finalizo dizendo o seguinte, para o povo, o pior cenário hoje em relação à Copasa é a privatização. Quando entra essa discussão de federalização, ele se torna um mal menor, porque o melhor é estar na mão do Estado, mas a gente tem um governo que quer entregar para o privado, para quem financiou a sua campanha. a federalização ela se torna boa porque nós temos à frente uma possibilidade de privatizar essas empresas. Então, a gente pode assegurar que essas empresas não sejam privatizadas, pelo menos no momento que a gente tem um governo progressista que vai defender essas empresas, que não foi eleito com pau da privatização, mas a gente conseguir fazer amarras de que essas empresas não podem ser privatizadas e for vendidas. O Estado tem a prioridade de compra, como é que está acontecendo, talvez a gente tenha uma segurança que o povo não vai pagar por uma política equivocada do governo Zema. É isso. Obrigado, Robertão. Obrigado, Eduardo. Nós temos um exemplo no mundo inteiro de empresas de saneamento e também de energia que foram privatizadas e que estão sendo reestatizadas. Inclusive, nos países centrais do imperialismo, nos Estados Unidos, no Reino Unido, na França, na Alemanha, são centenas e centenas de empresas que viveram esse processo e que estão sendo municipalizadas, reestatizadas. Esse caso de ouro preto é emblemático, em Açane Ouro, a confusão que virou lá em Ouro Preto com as contas de água. E estou lendo aqui também no artigo do Lucas, esse encontro que teve global, 700 sindicatos, 30 milhões de trabalhadores, representa 30 milhões de trabalhadores de 154 países e que foi assinado carta em oposição à privatização de empresas estatais de saneamento no Brasil, incluindo a Copasa. Vou passar a palavra agora para o Emerson, que é o coordenador, presidente, coordenador do Cinde Eletro, coordenador geral. Essa história de coordenador presidente sempre dá confusão, não é, Betão? Bom dia aos companheiros, bom dia às companheiras, saudações aqui à mesa que nos acompanha, Lucas, companheiro de antigas e de novas batalhas, não é, Lucas? Eduardo Armand, Betão, sempre com a categoria eletricitária e com a classe trabalhadora na luta pelos direitos. Eduardo Pereira, também companheiro de longas batalhas, não é, Eduardo? Jairo, eletricitário, eletricista dos bons lá, vem lá, contribuição do Cinde Eletro para a luta da classe trabalhadora. E o público que nos acompanha aqui no salão, no auditório, e também através da transmissão que está sendo feita ao vivo pela TV Assembleia. Bom, gente, quando a gente fala sobre o processo de terceirização, é necessário a gente compreender algumas coisas, porque eu acho que no Estado de Minas Gerais, hoje, nós vivemos um dos momentos mais ricos em relação ao debate sobre a responsabilidade do Estado e ao acesso da população aos serviços públicos. E esse debate, ele tem sido realizado com muita ênfase aqui dentro da Assembleia Legislativa, mas falta esse debate, tomar as ruas, ele ser apropriado pela população, e a gente percebe que há um cerceamento do debate por parte do governo do Estado de Minas Gerais, que não gostaria que a população estivesse discutindo qual o serviço público que a população deseja, qual o serviço de saúde, o serviço de educação, o serviço à segurança pública, qual o fornecimento de água e qual o fornecimento de energia elétrica que a população precisa e deseja. Esse debate não interessa hoje a quem ocupa a cadeira de governador do Estado de Minas Gerais. Então, é por isso que o governador fala que ele não precisa realizar um plebiscito, um referendo, para avaliar se a população gostaria de ver a Copasa ou a Semig vendida. não é porque ele acredita que a população não está interessada em responder, é que ele acredita que o debate não interessa para ele. Não interessa para ele discutir a eficiência do Estado, porque, se precisar discutir, vai ficar demonstrado que o Estado, sob a gestão Zema, é altamente ineficiente. Esse debate é que não interessa para ele. Mas a gente faz o papel de trazer esse debate para cá, porque aquilo que ele quer esconder é justamente aquilo que a gente gostaria de demonstrar. Um dos graves problemas, Armand, sobre o processo de terceirização que acontece dentro da Semig, e eu vou falar da Semig, o tema aqui é Copasa, mas eu acredito que a Semig de hoje é a Copasa de amanhã, se essa lógica prevalecer, porque nós já temos um processo de terceirização desenfreada que acontece desde o início da década de 90 e que agora o governo Zema se apropriou, durante o ano de 2023, nós tivemos dentro da Semig um número de 1.426 acidentes do trabalho. 1.426 acidentes do trabalho. O número é praticamente igual ao número de terceirizados hoje na Copasa do Arta. Só em 2000? Somente em 2023. Isso porque a Semig contratou uma empresa internacional chamada DSS+, é uma subsidiária da Dupont, que está dentro da Semig dando consultoria para a segurança do trabalho, da força de trabalho própria e terceirizada. É uma multinacional, está recebendo alguns milhões dentro da Semig para dar consultoria sobre segurança no trabalho. E, nesse cenário, ela está desde o início do ano, e, nesse cenário, nós temos uma quantidade absurda dessa de acidentes durante este ano. Esses acidentes são divididos entre os acidentes elétricos, acidentes de trajeto, acidentes de trânsito, acidentes das mais diversas naturezas. e isso hoje acontece, primeiro, porque nós temos um cenário no Estado de Minas Gerais onde, para um serviço, onde é necessária uma alta expertise, você tem um conjunto de empresas que não estão preparadas para o exercício desse trabalho. Por que essas empresas não estão preparadas? E quem não está preparado são as empresas, não são necessariamente os trabalhadores. os trabalhadores, eles dão de si o melhor que eles podem dar, mas, se a empresa não oferecer para eles a condição, para os trabalhadores, para as trabalhadoras as condições adequadas para a realização do trabalho, o trabalho vai ficar, vai ser feito de forma precária e a consequência disso vai ser, dentre outras, o mau atendimento para a população e os acidentes do trabalho. Então, durante o início da gestão Zema e da gestão Zema para cá, o que a gente tem visto acontecer no Estado de Minas Gerais é uma quantidade muito grande de empresas que antes não prestavam serviços no setor elétrico passarem a prestar serviços no setor elétrico sem ter a adequada expertise. Então, vieram empresas de São Paulo que eram especialistas em coleta de lixo, veio outra empresa que era especialista em projetos de engenharia, mas, em Minas Gerais, elas se tornaram empresas especializadas em serviços de alto risco dentro do setor elétrico. A coincidência que acontece, e é só coincidência, não estou fazendo nenhuma acusação leviana, é que, na direção dessa empresa, sempre tem um diretor filiado a Partido Novo. Mas isso é só uma coincidência que a gente prefere não comentar com mais detalhes. mas é importante a gente perceber que essa prática de terceirização desenfreada, ela faz parte de uma lógica de privatização, onde, quando não se consegue privatizar uma empresa, você oferece pedaços dessa empresa à iniciativa privada, a partir do processo de terceirização, e que, muitas vezes, o Armand citou aqui a terceirização como uma forma da redução do custo da mão de obra, mas, muitas vezes, embora a mão de obra contratada seja num preço muito mais barato, o custo global para a empresa que contratou nem sempre se torna mais barato, e a gente tem exemplos crônicos dentro da Semig, onde a terceirização aumentou o custo da empresa, mas, como tem um dono da empresa recebendo e enriquecendo a partir disso, não é relevante para quem contrata que o contrato tenha sido mais caro para a empresa que terceirizou, para a empresa que recebeu o serviço. Então, muitas vezes, a terceirização não serve para buscar eficiência, ela não serve para buscar especialização, ela não serve para buscar uma expertise maior, mas ela serve para agradar aos amigos e aos aliados, aos financiadores de campanha e aos dirigentes, nesse caso, do Partido Novo. É importante a gente ter isso demarcado, porque, quando se discute uma comparação entre a eficiência de uma empresa pública e a eficiência de uma empresa privada, o fato é que, embora a Semig seja uma empresa pública, embora a Copasa seja uma empresa pública, é que a gente tem grandes fatias dessas empresas entregues ao capital privado e é justamente a partir dessas fatias que nós temos um alto padrão de ineficiência. Então, a iniciativa privada entra para dentro das empresas públicas, provocam a ineficiência e depois invocam a ineficiência que eles mesmos provocaram como motivo para privatizar o restante, porque, uma vez privatizado o restante, toda aquela estrutura vai estar gerando riqueza para a iniciativa privada e não serviços para a população. Então, é por isso que nós temos também dentro do Estado de Minas Gerais e, sobretudo, dentro da Semig, empresas que possuem ciclo de vida. A empresa dura cinco anos. A gente tem uma lógica lá dentro da Semig que um eletricista, para se tornar o eletricista dos bãos igual o Jairo é quando está no exercício lá na base, o eletricista, para ele ser um eletricista dos bãos, ele precisa de entre cinco e oito anos de treinamento e prática. Mas o eletricista da empreiteira, ela tem um ciclo de vida de cinco anos. Então, quando o eletricista começa a ficar bom, a empreiteira fecha. A empreiteira fecha, ela não paga os direitos dos trabalhadores, os trabalhadores recebem o calote, às vezes, são convencidos a não entrar na justiça contra a empresa para entrar na outra empresa, que é do primo, do parente, do cunhado, do filho, do dono da empreiteira anterior que deu o calote nele. Mas, quando ele não consegue, ele vai, ou quando ele decide que não vai fazer isso, ele vai para outra empresa e aí contratam-se trabalhadores novos que vão iniciar um novo ciclo de treinamento e, quando tiver começando a se tornar um eletricista experiente, o ciclo começa de novo. Esse ciclo de cinco em cinco anos, ele impede que você tenha dentro do corpo, da força de trabalho, os trabalhadores com o grau de experiência necessário para o atendimento à população. Isso tem uma questão um pouco, também um pouco mais grave, eu só vou trazer essa questão aqui para encerrar, também tem uma questão um pouco mais grave, é que, dentro do ciclo de contratação e demissão, às vezes, acontece que outra área do mercado de trabalho comece a oferecer trabalhos para esses trabalhadores num valor superior ao trabalho que as empreiteiras fornecem. E aí, quando isso acontece, os trabalhadores que saíram da empreiteira decidem não entrar na outra, mas decidem migrar para a mineração, decidem migrar para outro campo e, como você não tem um sistema de treinamento e requalificação de mão de obra para preparar os novos trabalhadores para o sistema, você corre o risco de ter um apagão de mão de obra dentro da área. E, hoje, o que está acontecendo dentro de Minas Gerais é que nós estamos prestes a ter um apagão de mão de obra nas empreiteiras que estão a serviço do povo de Estado de Minas Gerais através da terceirização e que, se isso vier a acontecer, nós não teremos a serviço da população a quantidade de trabalhadores o suficiente, nem do quadro próprio, nem do quadro terceirizado e com riscos de que, em um curto espaço de tempo, nós tenhamos circunstâncias e situações semelhantes ao que aconteceram em São Paulo, recentemente, semelhantes ao que aconteceram em Goiás, num período um pouco mais anterior, e do que aconteceu no Estado do Amapá no ano de 2020, onde consumidores consumidores e consumidoras de energia elétrica chegaram a ficar até 30 dias sem energia elétrica. Então, esses males, dentre os vários males que a terceirização causa e que nós, na Semig, temos a experiência de lidar com eles, que nós trazemos aqui para o debate com a Copasa, porque, como eu disse, a terceirização, a depender da gestão Zema, a terceirização da Semig de hoje será a terceirização na Copasa de amanhã. Eu agradeço ao deputado Betão, à comissão de trabalho, a oportunidade de trazer para aqui esse debate, porque é hoje talvez um dos debates mais relevantes dentro da classe trabalhadora, porque diz respeito, a terceirização, ela diz respeito até acerca da identidade do trabalhador como categoria profissional, porque a terceirização, ela rouba até isso, a identidade do trabalhador como pertencente a uma categoria profissional, com a possibilidade de, juntos, a categoria se unir para poder lutar por melhores condições de trabalho, por melhores condições de vida, que é o principal propósito das organizações sindicais. Obrigado. Obrigado, Emerson. A fala do Emerson é interessante, porque a gente consegue vislumbrar onde o capital está querendo levar a classe trabalhadora, virar todo mundo Uber, uma espécie de Uber, sem direitos, o cara que trabalha por conta própria, você que se vire para pagar o seu, se você quiser ter um décimo terceiro, guarde dinheiro. Você quer pagar a sua previdência, tira um dinheiro para pagar a previdência. Então, a expectativa é levar a isso, como já acontece em outros países do mundo, principalmente nos Estados Unidos, que nos Estados Unidos o trabalhador não tem direito a nada quase. A grande maioria dos trabalhadores não tem direito a absolutamente nada. Por isso que a CUT, inclusive, aprovou recentemente, Jair, que é o próximo a falar, o nosso presidente da CUT em Minas Gerais, mas a CUT nacional aprovou uma caravana à Brasília, se dirigiu ao governo Lula para revogar a reforma trabalhista que foi feita no período do golpista do Michel Temer, que levou à terceirização, inclusive às atividades fins, como o Eduardo Arbon estava falando aqui. Então, eu passo a palavra agora para o nosso último convidado da mesa, depois nós temos aqui duas inscrições do público. Então, Jair Nogueira, presidente da CUT estadual. Pessoal, bom dia a todos e todas. Estão aqui hoje nesse debate importante, cumprimentar aqui o Eduardo, nosso companheiro do Sindago, que parabéns ao Sindago por trazer o debate para cá e o Eduardo. E mais gente vai saber do que está acontecendo com a questão da terceirização aqui no nosso Estado. O companheiro Betão, nosso deputado oriundo de Rio de Fora, Betão, está sempre conosco aí na luta, sempre participando com a gente desses debates. Meu coordenador, o coordenador do meu sindicato, lá tem um problema, Betão, se chamar de presidente, dá um problema político interno. Se o coordenador não corrigir na hora, dá um problema político interno. A gente tem que voltar com reunião para o conselho, não é, dá um problema danado. Eduardo Armon está aqui com a gente também, grande companheiro de luta de muito tempo, não é, Armon? E o Lucas, que está lá na nossa gloriosa Federação Nacional dos Urbanitários e na Confederação Nacional dos Urbanitários. Faz um trabalho importantíssimo a nível nacional, inclusive desse debate que a CUT está trazendo agora, já trazendo a questão da revogação da reforma trabalhista, e a FNU e a CNU já trazem para nós a questão da terceirização e das privatizações há muito tempo aqui no Brasil, que são setores que são diretamente atingidos, são setores que eles preferem, e por que que esses caras querem terceirizar Betão? Um setor desse que é prioritário, que eles sabem que é um setor que a população não vive mais sem ele. Então, você terceiriza para depois privatizar, porque eles sabem, hoje, gente, ninguém vive sem água, saneamento público é importantíssimo, Eduardo, a construção disso, ninguém vive sem energia elétrica. Então, eles sabem que se eles se apropriarem desses setores, se o setor privado se apropriar disso, ele vai colocar o preço que ele quiser nisso aí. E aí nós, estamos todos aqui, que somos trabalhadores, trabalhadoras, ou a gente se paga e passa fome ou fica sem o serviço. Que é isso que eles estão fazendo, por exemplo, em Ouro Preto agora, com a questão da sana em ouro, isso já acontece em São Paulo, com a empresa que é totalmente privada, inclusive com setores importantes. Todos aqui, não sei se todos sabem, a Semiga e a Copasa fazem concessões das santas casas que existem em Minas Gerais, daqui de BH, que devem um dinheiro altíssimo a essas empresas, e as empresas ficam negociando para não ter que cortar o fornecimento de água nem de luz, porque sabem da importância desses setores. O setor privado não vai ter essa paciência, não, gente. O setor privado, se passar um pouquinho ali sem pagar a conta de luz ou de água, vai lá e corta, mesmo sendo uma santa casa, mesmo sendo um hospital público que atende a população. E aí, em cima do que o Eduardo trouxe aqui, o Armand, o Lucas, o Emerson, acho que foi muito completo o que eles trouxeram aqui para a gente. Eu queria só para que a gente debatesse, Betão, e depois pensar na forma de que a gente consiga fazer isso, caminhar aqui na Assembleia, que são os mitos, e o negócio de mito é complicado, nós vemos um período grande com questão de mito e que quase acabou com a gente. Os mitos da terceirização, gente. O que os gestores, como o Zeman, gostam de colocar para a população, e falam, eu vou terceirizar porque a terceirização gera emprego. Isso é a primeira mentira. A terceirização não gera nenhum emprego, ela substitui mão de obra. Então, aquele emprego que está sendo ofertado pela terceirizada na Copasa, 4 mil, na Semig, mais de 30 mil, poderia ser exercido por um trabalhador concursado, ou trabalhadora. E poderia estar dentro da Copasa da Semig como trabalhador próprio concursado, em vez de estar se submetendo à precarização de uma terceirizada, que é o sonho da maioria dos trabalhadores, trabalhadores terceirizados, como foi bem dito aqui, não são os trabalhadores que são o problema, é o modelo de gestão, o sonho deles é vir para a empresa própria. E aí tem um outro problema na terceirização que eles criaram, é de não permitir que o sindicato de base, como o Sindicato de Elétrico representam esses trabalhadores. As empresas não permitem. Elas arrumam formas judiciais de que outros representam, porque elas sabem que se o sindicato de base representar aquele trabalhador, e para nós eles são trabalhadores do mesmo ramo, eles são eletricitários na Semig, eles são copazianos na Copasa, não tem diferença para nós disso. Eles exercem a mesma função que a gente exerce. Eu sou eletricista na empresa, já trabalhei várias vezes com trabalhadores terceirizados, fazendo a mesma função que eu faço, a mesma função, igualzinho, nós trabalhávamos juntos no trecho, recebendo um terço do que eu recebia, Betão, e com uma jornada duas vezes maior que a minha, num setor de alto risco que é setor de energia. Eu tenho 35 anos de Semig, o Emerson, eu nunca sofri um acidente na empresa, e esses mesmos companheiros que trabalhavam comigo direto sofriam acidente direto, porque eles trabalhavam por produtividade. Vocês imaginam o que é fazer isso num setor de energia, setor de alto risco, você trabalhar alguém para trabalhar por produtividade, quer dizer, quanto mais ele produzir, mais ele vai ganhar, então ele vai queimar várias etapas de segurança, porque ele vai ter que ganhar mais dinheiro fazendo aquilo ali, para poder ganhar mais dinheiro. Então, o primeiro mito é isso, não gera emprego, gente, substitui mão de obra. A outra questão, que o custo é menor, Betão, aí é uma grande mentira também. Vou dar, o Armandio falou, o Eduardo, o Emerson, vou dar só um exemplo aqui, alguns anos atrás, a gente foi aqui numa agência da CEMIC de atendimento, que hoje já está tudo terceirizado, Eduardo, e na maioria são mulheres atendentes. Aí vamos saber das meninas lá, das mulheres, quanto vocês ganham de salário aqui? Tinham umas 10 atendentes lá. As meninas, muito com vergonha de falar, sem jeito, não pode falar, a gente não vai divulgar o nome de ninguém, elas ganhavam um pouco mais que um salário mínimo, R$ 1.400 e poucos reais. Quando nós conseguimos pegar o contrato daquela empreiteira que atendia aquela agência da CEMIC, olha só, a gente presta atenção, a empreiteira atende ali, a funcionária da empreiteira usa o computador da CEMIC, usa o sistema da CEMIC, usa o prédio da CEMIC, usa o banheiro, tudo da CEMIC. Então, a empreiteira não tem despesa nenhuma de nada com aquele trabalhador que está ali fazendo a função dentro da CEMIC. Então, ganha R$ 1.400 e pouco. Quando você pega o contrato e divide pelo número de trabalhadores que está ali naquela agência, a empreiteira está ganhando R$ 12.000 por trabalhadora. R$ 12.000 por trabalhadora por mês. Aí, aonde que o custo é mais baixo? Eu queria entender essa lógica, sabe, Betão? Sabe, aonde que o custo é menor? Se a empreiteira está pagando para aquela trabalhadora R$ 1.500, se você colocar todos os benefícios, ela vai chegar ali a uns R$ 2.800 e a empreiteira está ganhando R$ 12.000 só para intermediar, vocês entenderam? Porque ela não tem custo com nada. O prédio não é dela, o prédio é da CEMIC, o computador é da CEMIC, a cadeira, a caminha da CEMIC, a mesa é da CEMIC, ela não tem custo com nada. E aí, quando você vai pesquisar, quando surgiu a terceirização muito forte da CEMIC, e pode pesquisar na Copasa, vocês vão achar o mesmo que nós achamos na CEMIC, quando você vai pesquisar quem está terceirizando, quem terceirizou a agência da CEMIC, quem terceirizou os eletricistas da CEMIC, você vai olhar quem que teve a ideia e depois a empreiteira é de familiares dele ou é dele, são gestores daquele setor. Então, se vocês forem pesquisar, quem está terceirizando a leitura na Copasa, se for a fundo, você vai achar aquele gestor que já foi ali, que aposentou, aquele que era o gerente, o pretendente, o diretor, daquele setor que conhece a dinâmica daqui e dali, aí ele monta a empreiteira e na hora de fazer o contrato, para poder, na hora de ter a concorrência, ele sabe dos pormenores, então a empresa dele vai ganhar, outra empresa não ganha, porque tem uma vírgula a mais, ou a menos, do que a empresa dele que vai ganhar, os amigos dele continuam dentro da empresa, vai favorecer a empresa dele, o cara vai lá e coloca a empreiteira dele e ganha muito dinheiro em cima disso. Na CEMIG aconteceu isso desde o início. Os donos são, na verdade, ex-gestores da CEMIG, que colocam os laranjas ali, mudam o CPF, como o Betão disse aqui, não é, Betão? Isso na CEMIG também é comum, infelizmente, a CEMIG tem terceirização há mais tempo, você tem trabalhador e trabalhadora lá com quase 30 anos de CEMIG e não tem férias, ele vai sempre trocando de empreiteira, vai sempre trocando de empreiteira. E tem, inclusive, no acordo coletivo daqueles trabalhadores que isso é possível, isso é legal, para você ver que é absurdo. Se tiver uma nova empreiteira, ele vai para outra sem receber o fundo de garantia, sem receber a demissão da anterior, sem ter férias, todo o processo colocado ali, isso em acordo coletivo. Por isso que eu falo que a representatividade é muito importante desses trabalhadores e trabalhadoras estar com o sindicato de base, que é o sindicato que conhece a dinâmica daquele trabalho, daquela questão toda. Então, para vocês verem, o custo não é menor. O custo não é menor. E aí, a outra pergunta para essa questão do mínimo da terceiração, quem está ganhando com isso? Porque nós, trabalhadores, não estamos. Eu, trabalhador da semigna, eu fico incomodado, que é um posto de trabalho que está sendo passado por uma terceiraizada. O trabalhador da terceiraizada fica incomodado, porque ele sabe que ele faz a mesma função que eu e ganha muito menos por isso e trabalha muito mais e acidenta muito mais também por isso. Então, para o trabalhador não está bom. Para o sindicato não está bom, que representa os trabalhadores, não está bom. Para a empresa também não está bom, porque o custo é maior, ela está pagando mais para ter aquele tipo de trabalho. Para a sociedade é pior, porque a sociedade vai ter um trabalho precarizado, gente. E aí não é por conta da pessoa física que está lá, o trabalhador. É muito o que o Eduardo trouxe aqui. Tem uma rotatividade muito grande. E o trabalho da CEMIC da Copasa é muito específico, a gente entra na casa das pessoas. Isso é de uma responsabilidade muito grande para a gente. A gente entra na casa das pessoas, a gente mexe com algo que a pessoa não pode ficar sem. Que é energia e água, a pessoa não pode ficar sem aquilo. Então, a gente mexe com algo, porque quem é funcionário da Copasa CEMIC direto sabe do que eu estou falando. A gente sabe e reconhece o nosso tipo de trabalho como uma coisa essencial para a população. E, às vezes, esse sentimento de corporação não existe com o companheiro terceirizado, terceirizado, porque eles estão ali muito na rotatividade, a cobrança de produtividade o tempo todo, uma loucura danada na cabeça daquele trabalhador ou trabalhadora, que ele acaba migrando para outros setores de trabalho porque ele não aguenta ficar ali. Então, se a gente conseguisse ter concurso público hoje, por exemplo, o Betão, a gente estaria falando aqui da geração de próximos de 40 mil postos de trabalho juntando CEMIC e Copasa. Trabalho de qualidade para a juventude mineira, para a galera que está saindo da escola agora, do segundo ano, conseguir fazer um concurso e ter oportunidade de trabalhar em uma empresa grande como CEMIC e Copasa. Do companheiro e companheira que estão lá na terceirizada sofrendo, ter oportunidade, de repente, ter a chance de vir para a CEMIC, para a Copasa, como trabalhador direto, sem ter que estar na precarizada, sendo humilhado, com salário baixo, com uma jornada imensa, e ainda correr no risco de acidentar. No risco de acidentar, quando o Emerson traz para a gente os acidentes da CEMIC, que tem companheiras e companheiras terceirizadas, são, em média, a faixa etária das pessoas é entre 22 e 32 anos. Quem aqui tem a cabelinha branca, igual eu aqui, que tem filho, pensa no seu filho, na sua filha, saindo para trabalhar na empreiteira, ganhando pouco, e que talvez ele vai voltar na parte da tarde num caixão para você. Porque é isso que as empreiteiras têm oferecido para a nossa juventude. É isso que o governo Zema tem oferecido para a nossa juventude. Precarização numa terceirizada. Então, por isso, a nossa luta, a luta da CUT, junto com o Sindaco, com o Sindicato, também com a federação nossa, para que se acabe esse processo, para que cesse esse processo. E esse debate aqui, para quem está nos assistindo, Eduardo, é importante, para que as pessoas tenham noção, porque fica muito aquela lógica, só do que a mídia coloca o tempo todo, não, terceirização é bom, terceirização é bom, quem está lá no serviço público é um privilegiado, e não é, nossos salários também não são altos, são baixos, e a gente também trabalha e fez o concurso para poder, para poder conseguir estar trabalhando nessas empresas, que é o mais democrático, é isso, aqui são 300 reais para o trabalhador? Zena falou isso, para o agenteões. Não, e você tem um, para terminar, o Eduardo me lembrou bem aqui, quando você pensa na precarização do trabalho, na reforma trabalhista que trouxe isso para a gente, que trouxe um grande problema para a nossa juventude, que está aí as uberizações, as terceirizações, são um trabalho precário, gente, porque nós vamos sentir o efeito disso, Betão, daqui 10, 15 anos, quando essa nossa juventude começar a precisar de atendimento, de INSS, essas coisas, ele não está pagando, e quando essa juventude chegar no patamar de idade, lá pelos seus 40 e poucos anos, que essas empresas terceirizadas, ou uberizadas, não vai querer mais a mão de obra dele, vai criar um limbo de pessoas sem emprego, e sem condição de arrumar emprego, e sem condição de aposentar. E o nosso governador, o governador que está eleito aí, o Zema, chegou a dizer, acho que todo mundo aqui lembra, no início do mandato dele, que no interior de Minas era comum você pagar 300 reais para uma doméstica, para uma pessoa trabalhar na sua casa como doméstica. Isso era comum no interior de Minas, 300 reais, gente. E ele achando isso normal, você pagar 300 reais para uma pessoa trabalhar na sua casa no interior de Minas, é o que ele deve praticar nas empresas dele. Por isso, o grande número que nós temos aqui em Minas Gerais, que é uma vergonha para a gente, trabalhos análogos à escravidão. E foi encontrado, inclusive, na CEMIG, no ano de 2013, não é, Emerson? 12 ou 13, não estou lembrando aqui a data certinha, que às vezes parece que o trabalho análogo à escravidão está longe da gente, está lá no interior, no cara que planta café, que colhe cana. Foi encontrado os trabalhadores, Betão, em situação análoga à escravidão, aqui, em Betina, cidade industrial, em contagem. 2013, não é? Num galpão da CEMIG aqui, gente. Trabalhadores que foram tragos do interior para trabalhar para a empreiteira da CEMIG em condições análogas à escravidão aqui em Betim, aqui em contagem, numa empresa que tem um lucro de 5 bilhões de reais por ano tendo que fazer um negócio desse. Então, por isso, a nossa luta, parabéns de novo ao Sindago por ter provocado esse debate, parabéns ao Betão por ter nos propiciado, Betão, a gente está conversando isso aqui, a aula que nós tivemos com o Armand, com o Lucas, com o Emerson, sobre esse assunto e que a gente debata mais esse assunto, gente, nas nossas casas, no ambiente que a gente está convivendo, com os companheiros e companheiras terceirizados que a gente conhece para falar com eles que eles têm direito, sim, a melhores salários, melhores condições de trabalho, que eles trabalham em empresas que têm uma questão financeira muito boa e que tem gente trabalhando igual a ele, que ganha igual, que ele deveria ganhar igual, foi o que o Armand trouxe aqui, a questão da isonomia, não é, Armand? Porque quando você fala nisso, os caras ficam doidos, ficam doidos, porque enquanto a gente não acabar com a terceirização, gente, que o nosso projeto é acabar com a terceirização no Brasil, enquanto não acabar, nós temos que dar condições melhores de trabalho para esses companheiros e companheiras que estão nas terceirizadas e que a gente consiga vencer essa luta aqui no Brasil para melhorar a condição de vida da nossa juventude, dos nossos trabalhadores e trabalhadoras. Então, obrigado, viu, Betão, pela oportunidade de estar aqui e conte sempre com a CUT aí nesse debate. Obrigado, Jairo, presidente da CUT Estadual. Você acabou finalizando, lembrando do trabalho análogo, a escravidão, o trabalho escravo, o filho chamado trabalho escravo, nós estamos fazendo essa discussão aqui nessa comissão e está aparecendo nessa semana. Na semana passada, nós recebemos do Marreta, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Constituição Civil, um áudio de trabalhadores. Na Constituição Civil também está tendo muito confecção, muito trabalho escravo. As condições dos trabalhadores, é péssima, o cara dormindo no meio da obra, dormindo dentro da obra, no meio da obra, no meio de papel, depois se alimenta ali mesmo o banheiro em condições extremamente precárias. Essa é uma luta que todos devem fazer. Aliás, lembrando que ontem foi aprovado, a Bairro puxou aqui a cabeça, ontem foi aprovado pelo Congresso, pela Câmara Federal dos Deputados, o projeto de lei da recém-criada bancada negra, ou bancada preta, que envolve deputados e deputadas dos mais diversos partidos, foi aprovada o feriado nacional do Dia da Consciência Negra, o Dia do Zumbi, que já havia sido aprovado em outros anos no Senado. Então, agora vai a sanção do governo Lula, do presidente Lula. É uma portão de vitória. muito bem, nós temos dois inscritos aqui, é o Erlon, é isso mesmo? Erlon, Flávio, técnico de eletro-mecânica da Copasa, pode usar aquele microfone ali, três minutos e depois o Wagner Xavier, que deve ser o vagão. Isso. Bom dia a todos e todas. Eu gostaria de falar com relação a essa terceirização, ela tem um processo, como foi dito aqui, de substituição do empregado efetivo das empresas e, no final das contas, isso está dando uma volta no concurso público, porque o concursado, ele não pode ser dispensado de qualquer maneira, ele não pode trabalhar de qualquer maneira. Então, no final das contas, está substituindo e está dando um nó no concurso público que foi feito a partir da Constituição de 88. Então, por isso que não tem concurso público, por isso que não tem um empregado dentro da empresa. Mas eu vim aqui para falar de um outro tipo de terceirização, que seria a PPP, que é a Parceria Pública ou Privada, que aconteceu em Brumadinho, foi a Odebrecht que ganhou na época e agora passou para a BRK. E essa terceirização foi feita para ampliar a capacidade do sistema de Brumadinho. o que aconteceu é que, no final das contas, isso ficou restrito a alguns lugares. E esse aumento de vazão não aconteceu de forma efetiva. E isso está ocasionando um problema no abastecimento de água. Aí você tem dois sistemas lá, que é o sistema do Serra Azul, que é um sistema antigo, ele tem mais de 40 anos, nunca sofreu uma ampliação, nunca sofreu uma substituição da parte elétrica. O pessoal tem a impressão que a Copasa, quando trabalha com água, ela só trabalha, o pessoal só trabalha com água. Mas, na realidade, a Copasa é um dos maiores consumidores de energia do Estado de Minas Gerais. Então, a gente trabalha com bombas de 3 mil cavalos, que são abastecidas com tensão de 13 mil volts, e você tem uma subestação elétrica exclusiva para atender a Copasa. A gente trabalha em condições precárias dentro da Copasa, e tem esse problema de não ter a expansão das elevatórias, a expansão dos reservatórios, e isso, no final das contas, vai acontecer o quê? A população, quando houver outra onda de calor, não vai ter água para todo mundo. por outro lado, você ainda tem, lá em Brumadinho, o problema do crime da Vale. A Vale disponibilizou para a Copasa a construção da nova captação do Paraupeba, essa captação não funciona direito, e tem uma outra ampliação que vai de Betim, levando uma adutora de Betim a Brumadinho, e esse projeto ainda está em andamento. Já tem cinco, vão fazer cinco anos do crime da Vale, e nada desse projeto foi colocado para ser feito. Então, esses problemas que estão tendo quando tem essas ondas de calor, é simplesmente falta de água. Não existe água para todo mundo. Então, quem está no nível mais elevado, que é o caso de, normalmente, favelas aqui, que está aqui do nível do centro de Belo Horizonte para a serra, deve ser de 200 a 250 metros. Fica sem água, e quem está na ponta do sistema também fica sem água, porque não tem água para todo mundo. Obrigado. Perfeito. Obrigado pelas informações, Erlon. nós contamos agora com a presença da deputada Bela Gonçalves. Nós vamos... Obrigado, deputada. E agora, Wagner Xavier com a palavra. Bom dia, companheiras, bom dia, companheiros. Companheiro Betão, aqui nós estamos na comissão do trabalho, que tem que ver como é que está a relação dessa questão do trabalho, dos trabalhadores, no seu dia a dia. A terceirização, ela tem dois objetivos. Primeiro, diminuir os custos da Copasa, e o segundo, precarizar a imagem da empresa, porque, sendo assim, eles conseguem fazer o processo do sonho do governador de privatizar. Nós temos, Betão, duas questões importantes. a Copasa, quando ela faz esse movimento todo de terceirização, ela aumenta o seu lucro, e o lucro dela, ela não faz os investimentos necessários. Para se ter ideia, no dia 13, agora, semana que vem, os acionistas da Copasa vão se reunir e vão aprovar, porque o governador, que tem a maioria das ações, 50,03% das ações da Copasa, está encaminhando para aprovar uma distribuição extra de dividendo de 372 milhões. 372 milhões de dividendo extra que a Copasa vai distribuir para os seus acionistas. E o Eduardo falou que a projeção do lucro da Copasa desse ano vai ser de 1,2 bilhão, sendo que 50% desse lucro vai para os acionistas. Então, deve ir 600 milhões para os acionistas de forma ordinária, normal, mais 372 milhões. E o governo do Estado de Minas Gerais, desses 970 milhões, quase 1 milhão, fica com 50,02. Aí, o que acontece com a Copasa? Acontece o que aconteceu na semana, há 10 dias atrás, que a deputada Bela, com a sua base, foi lá na Copasa para reclamar a questão da falta de água. E qual que é a questão? Por que está faltando água em Belo Horizonte, na região? Por falta de investimento. Aí, Betão, se você pegar os números da Copasa, a Copasa falava o seguinte, nós fazíamos 500 milhões de investimento, agora nós estamos fazendo 1 bilhão e 300 milhões de investimento. Esse é o número da Copasa. Só que tem uma falsidade aí. A Copasa, em setembro de 1922, ela alterou a forma de calcular os investimentos da Copasa. Está escrito nos próprios releases da Copasa, é o seguinte, a Copasa, a companhia, aprimorou os critérios de divulgação dos investimentos realizados, visando a convencência aos conceitos contábil e regulados, com a inclusão de valores referentes à capitalização de juros, gastos com o pessoal. Então, tudo que era manutenção na Copasa, agora virou investimento. E o investimento da Copasa, que era 500 milhões, 600 milhões, que não cumpria sua meta, agora está cumprindo, com 1 bilhão e 300. Ontem, o sindicato, o Eduardo, do Sindago, juntamente com o sindicato dos engenheiros, com os administradores, lá na Casa dos Economistas, nós fizemos um debate e trouxemos um professor, especialista, da academia, de contábeis, e ele falou o seguinte, essa questão dos investimentos da Copasa, a Assembleia deveria ser provocada, e nós estamos provocando aqui a comissão de trabalho, porque esse investimento da Copasa não é investimento. Então, tem que ver, no Tribunal de Contas do Estado, se tem legalidade essa questão de tacar manutenção, juros, não sei o quê, no investimento, porque o investimento da Copasa não está sendo realizado, está mantendo a mesma coisa e está tacando a questão da manutenção como investimento. E o que acontece? O que acontece? É que continua tendo um lucro de 1,2 bilhões, esse é o lucro da Copasa. E grande parte disso vai para o governo Zema. O governo Zema, este ano, ele tem a possibilidade de ficar, deputado Arnen, com 475 milhões por governador. Essa que é a possibilidade da Copasa. E ele vai vir aqui fazer o discurso que tem que privatizar, porque a Copasa é incompetente. ele está ganhando mais de um milhão por dia da Copasa. Isso que a gente tem que fazer esse debate. Então, parabéns à comissão de trabalho, o companheiro, o companheiro que caminha junto na caminhada, o companheiro Betão, a companheira, a deputada Bela, também, pela sua preocupação com essa questão da água. E a gente tem que esclarecer o que está acontecendo na Copasa. É uma precarização, terceirização, para aumentar o lucro e distribuir o lucro, criar uma imagem ruim da imagem para a população, para o governador colocar a sua questão ideológica, que na questão ideológica dele é privatizar a Copasa da Semig, custa o que custar. Obrigado, vagão. Gente, nós estamos com a presença agora do deputado, cadê ele? O deputado Arlen Santiago. Eu vou passar imediatamente aqui para uma segunda fase, porque nós estamos com um quórum nesse momento e toda a discussão que nós estamos fazendo aqui estão virando requerimentos. Não é, Miguel? Então, vou aproveitar aqui para a gente já aprovar. Está certo? Então, vou passar para a terceira parte, na segunda fase. Passa a segunda fase da terceira parte da reunião, compreende o recebimento e a votação de requerimentos. Cadê os requerimentos? Está aqui. Já está aqui. Passo a presidência para o deputado Arlen Santiago. Já agradecendo, já te mão, deputado Arlen Santiago. Não estou parecendo que estou mais velho que você, não? Não, não. Vamos colocar aqui em votação uma série de requerimentos do deputado Betão, que aí ele não pode. Por isso, como eu sou o mais velho, aí eu tenho que ficar aqui falando. Então, o requerimento é 6.276, seja encaminhado à Secretaria de Estado da Saúde para que seja aberta a sindicância interna com vista por a responsabilidade pela ordem de serviço de trabalho presidencial dada ao servidor Marcos Tadeu Rosenberg, 66 anos. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 6.277, que seja encaminhado ao Secretário de Estado da Saúde pedindo informações e suas medidas foram tomadas com vista a garantir que o teletrabalho fosse seguido e respeitado por parte da chefia dos servidores da cidade administrativa em decorrência das obras de manutenção dos elevadores. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Do deputado Betão, também, requerimento 6.278, seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento de Marcos Tadeu Rosenberg e que seja dada ciência ao SIN de Públicos. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Betão e outros, a comissão 6.316 para que seja realizada a audiência pública para debater o relatório final do grupo de trabalho criado por determinação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para elaborar e enviar a essa casa projeto de lei com vistas a atualizar a proposta de plano de carreira dos servidores do CISEMA. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. Requer também do deputado Betão que seja realizada a audiência pública para debater o acesso e garantia a direitos previdenciários e trabalhistas e também a promoção a promoção de saúde e segurança do servidor médico que atua no Estado de Minas Gerais. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. Requer também que seja encaminhado a Codevasf pedido de providência para que o servidor Júlio César Nunes, analista de desenvolvimento regional, seja transferido para a 16ª SR Belo Horizonte. Em discussão, os deputados, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. também do deputado, também do deputado Betão, a audiência pública vai debater a situação dos trabalhadores da Letícia A da Companhia Mineira de Energia, CEMIG. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Também mandar ser encaminhado a intendente da cidade administrativa pedir informações se o pagamento da empresa responsável pela manutenção dos elevadores encontra-se em dia. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. O deputado Betão também, faltando aqui a assinatura, mas ele tem fé pública, não é, Betão? Então, está aqui. Mandando para o Corpo Bombeiro pedido de providência para realizar vistoria e garáter emergencial no prédio da cidade administrativa. Em discussão, os deputados, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Também que seja encaminhada a intendência da cidade administrativa para que não seja encaminhada as filmagens do dia 27 de novembro em razão do falecimento do servidor Marcos Tadeu. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. ainda do deputado Betão, que seja encaminhada a Copasa pedido de providência para abertura de concurso público para suprir o déficit. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Já votei, os que querem votar favoravelmente, permaneçam como se encontram, aprovado. Obrigado. Mandando também a presidenta Semig, pedindo informações dos assistentes de trabalho ocorridos no quadro de servidores próprios terceirizados nos últimos cinco anos. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados com a própria permanência como se encontram, aprovados. Devolvo a presidência para o deputado Betão. Obrigado, deputado Arlen. Aqui mais dois requerimentos de comissão da deputada Ana Paula Siqueira. Nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater o cumprimento do pagamento do piso salarial da enfermagem no Estado, sobretudo para os profissionais da enfermagem que atuam na atenção domiciliar. Em discussão, não sei discutir, não, não é? Então, em votação, deputados e deputadas, concordo com o requerimento, eu manejo como se encontram, aprovado. Também da deputada Ana Paula Siqueira, o requerimento de comissão número 5.872, que seja realizada a audiência pública para tratar sobre a importância do trabalho de promoção e de proteção social realizado pela defensoria pública aqui no Estado, por ocasião do lançamento da Frente Parlamentar de apoio à defensoria pública. Os deputados que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Muito obrigado, deputado Arlen. Obrigado. Obrigado. Bom, agora que eu me perguntei, pergunto à deputada Bela Gonçalves, você quer fazer uso da sua palavra? Então, por favor, deputada. Bom dia. Bom dia, trabalhadores da Copasa. Bom dia, povo de luta. Bom dia também aqui ao Cinde Eletro, ao presidente da CUT, Jairo. Bom dia, Betão. Bom dia a todo mundo que está aqui na mesa. Olha, gente, vocês são os trabalhadores que garantem que o bem mais essencial de todo serviço, seja o rural ou urbano, chegue na casa das pessoas, que é a água. A água, ela não pode ser tratada como uma simples mercadoria, um simples ativo financeiro, como vem sendo tratado e querem tratar ainda mais. Coincidência, Betão, hoje, que é o dia dessa audiência pública tão importante, é o dia também que eu publiquei a minha coluna no Tempo, que é intitulada Você ficaria 15 dias sem água? Foi a situação de algumas comunidades na onda de calorão que aconteceu nas últimas semanas aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. E aí, gente, a gente percebe a relação entre essa onda zona de calor e as tentativas de privatização da Copasa. Vamos lembrar que foi exatamente o que aconteceu no Rio de Janeiro na época da privatização da CEDAI. A gente tinha ondas de falta de água nas periferias, problemas estruturais de água, ausências de investimento, cortes direcionados que jogaram a população, o povo, contra a companhia pública. Hoje, nós temos uma situação da água privatizada no Rio de Janeiro chegando suja, cara e não chegando nas torneiras do povo do Rio de Janeiro. É isso que a gente não quer ver acontecer aqui na Copasa. 20 de novembro, dia da consciência negra, 20 de novembro, a Copasa distribuía lucro de 273 milhões de reais para os seus acionistas. E os moradores da ocupação Vitória, por exemplo, na região da Isidora, estavam fazendo uma vaquinha para comprar um caminhão-pipa privado. você pensar como que um território majoritariamente negro está fazendo vaquinha para ter acesso à água, um bem público essencial, enquanto, do outro lado, numa sala qualquer do mercado financeiro, homens brancos engravatados dividiam ali o lucro de 375 milhões, é a cara da desigualdade, é a cara da luta. A luta pela Copasa é também parte da luta pela consciência negra, que, inclusive, ontem, graças à votação lá no Congresso Nacional, está se apontando enquanto feriado nacional. A gente assim espera. Pessoal, nós fomos, depois desse 20 de novembro, até a sede da Copasa, com algumas comunidades que estavam sem água, diante da demora da gestão de marcar uma reunião com a Comissão de Direitos Humanos para explicar o que estava acontecendo. Os moradores começaram a fechar rodovírias, brigar, falar mal da Copasa, a gente falou, olha, não é isso que tem que ser feito, vamos unificar aqui trabalhadores e comunidades para que a gente vá entender o que aconteceu na Copasa, pedir explicações e defender a Copasa. Chegando lá, não deixaram a gente entrar, nem eu, nem a deputada Andréa de Jesus, nem a gente, nem a comunidade, que é contribuinte da Copasa e que estava lá no seu direito de reivindicar. Minutos depois, chega a polícia militar. A Copasa chamou a polícia para duas deputadas, gente, e para o sindicato, e para o povo que queria água. Olha que coisa absurda. Passou um tempo, a gente conversou com a polícia e falou, olha, a Copasa não pode impedir duas deputadas de entrarem e serem recebidas. A gente está aqui na nossa tarefa de fiscalização. Aí acabou que a polícia abriu os portões da Copasa para eu e a deputada Andréa entrarmos. Depois disso, a Copasa cedeu e fez a reunião com a gente. Uma reunião com o chefe de gabinete do presidente e alguns diretores. O que a gente descobriu, Betão? Exatamente o que vocês falaram aqui. O plano de contingenciamento de água da região metropolitana que existe não foi aplicado justamente para que faltasse água nas periferias. Estou errada, gente? Foi isso que aconteceu. Isso é criminoso. A quantidade de caminhão-pipa que a gente tem para a região metropolitana é irrisória. 43 caminhões-pipa para uma região de 5, 6 milhões de habitantes. Está doido? Cada caminhão-pipa 20 mil litros de água, não é? Isso dá para 200 pessoas. A gente está falando de quantas que ficaram sem água na região metropolitana. Então, assim, um descaso enorme que fez a gente aprovar uma convocação do presidente à Comissão de Direitos Humanos. Então, pego aqui a palavra para convidar vocês para essa atividade que nós vamos fazer de argüição, de questionamento e de briga com o presidente da Copasa. Briga não, brigar pelo serviço público, pela água, não com ele, mas pela água, fazer a luta com ele para que a gente consiga ter água para todo mundo. E que fique muito evidente, gente, é só unificando a luta dos territórios periféricos que estão sem acesso à água, que estão sofrendo com esses cortes que têm o objetivo de jogar a população contra a Copasa, unificar esses territórios com os trabalhadores é que a gente vai vencer esse processo de privatização. Em breve, vem aí o referendo popular de luta contra a privatização da Copasa, da CEMIG, das nossas empresas e eu acredito que esse é o caminho. Mobilizando e articulando trabalhadores e territórios, a gente pode manter a Copasa 100% pública, valorizando seus trabalhadores, investindo na sua rede o que deve ser investido para que essa empresa consiga universalizar o saneamento. Não faz sentido. Numa capital rica igual Belo Horizonte, numa região metropolitana que é das mais ricas do Brasil, comunidades ficarem 15 dias sem água. O nome disso é maldade, o nome disso é violação dos direitos humanos, o nome disso é covardia, o nome disso é picardia para fazer a privatização e nós não vamos deixar isso passar. Não é, Betão? Então, parabéns pela audiência pública e convido aí o pessoal a dar uma lida no artigo que a gente publicou. Vamos que vamos. Obrigado, deputada Bela Gonçalves. Aqui é importante relatar que a Bela colocou uma questão aqui muito importante, que na Comissão de Direitos Humanos, onde nós temos uma maioria, aqui nós não temos, mas lá nós temos uma maioria, eles conseguiram convocar. Não é convidar, não, é convocar. Então, o presidente da Copasa, que não se dignou, se quer mandar um representante aqui para essa audiência, ele vai ter que ir na audiência de direitos humanos, que está marcada para... Não marcou ainda. Ainda não marcou. Isso. Então, tem que aguardar a marcação, tem que ver se ainda consegue fazer nesse período. Então, por isso é importante a participação de todo mundo lá. Emerson, Eduardo. Gente, nós estamos caminhando para o final, quero saber se algum dos convidados quer fazer uso da palavra para as suas considerações finais. Eu sei que o Eduardo quer, mais alguém? Eduardo também, Lucas. Vou pedir para que sejam breves. Sim? Eu queria aproveitar a presença da deputada, que está aqui ainda. Deputada, eu tenho... A sua fala me fez pensar um pouco. E eu tenho um dado importante, não vou ser repetitivo aqui, até porque eu quero colaborar com o tempo também. A Copasa, ela passou a maior crise hídrica da história em 2015. 2015. Eu lembro, eu sou lá do norte de Minas, lá de Salinas, a Copasa gastou aproximadamente 5 milhões em adutora a diesel para transportar água para a Taioberia, que estava faltando água. Adutoras a diesel é caminhão-pipa. Porque, naquela época, a Copasa não tinha aquele viés de ter lucro para distribuir para acionista. O principal objetivo da Copasa, naquele momento, era atender a população. Então, naquela ocasião, Betão, a Copasa apresentou um resultado negativo de 11 milhões de reais no ano de 2015. Neste ano, com todas as dificuldades que tem, Nova Serrana, com problema com a Copasa, Divinópolis, Patos de Minas, região metropolitana de Belo Horizonte, onde tem falta d'água, conforme a deputada explicou aqui, o lucro está crescente. Nós vamos ter aí uma previsão de lucro para este ano de 1,2 bilhão, mostrando que o povo não é parte interessada, como se o povo não fosse parte interessada, como se o governo não quisesse saber nem aí o que o povo quer. Porque, na verdade, ficar 15 dias sem água na casa, ninguém aguenta. Um dia ninguém aguenta. Então, assim, 1 bilhão, 250 milhões, que pode ser o lucro da Copasa neste ano de 2023, o dinheiro distribuído para acionista, metade vai para os cofres do governo do Estado. Então, é por isso que eles não estão nem aí com a Copasa, Betão. É por isso que vai aumentar o serviço de acerilização, para precarizar o serviço, para aumentar o lucro distribuído para acionista. Vou colaborar com o tempo, eu acho que dois minutos está bom para mim. Agradeço, Betão, por essa audiência pública, agradeço, deputada Bela, seu artigo nós vamos ler, vou compartilhar, a comunicação do sindaco vai estar aqui também. Artigos como esse têm que ser lidos, porque mostram a importância da gente, da água para a vida do povo, e as dificuldades que a gente tem pela falta dela. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo. Passa a palavra aqui para o Eduardo Armand. Bom, terminando, mas antes de terminar, o vício de sindicalista, tem que... Aproveitando que nós estamos todos aqui, Copasa, Semig, nós aqui da Constituição Pesada, que envolve os terceirizados, nós não representamos todos os terceirizados. Tem também o pessoal da Constituição Civil, e tem o setor da engenharia consultiva. Então, eu estou sugerindo aos companheiros, viu, Eduardo, companheiros, a gente criar um fórum, um fórum nosso, estadual, envolvendo outras entidades que têm representação sobre os terceirizados também, para discutir especificamente a questão da terceirização. Nós estamos à disposição, através da federação e através do CITCOP, e eu acho que isso a gente pode fazer o nosso dever de casa, para não ficar só transferindo para o Estado a demanda. A gente criar um fórum para trocar ideias, articular posições e atuar em conjunto em relação a essa questão da preservação dos direitos dos trabalhadores terceirizados, preservação da atividade fim, no caso das empresas públicas, e na defesa do emprego. Muito obrigado. Muito obrigado, Eduardo. Depois o pessoal combina para articular esse fórum. Lucas Gabriel. Eu queria agradecer a todos pelo debate. A Bela fez uma fala excelente, e que remete a uma reflexão de que esse processo de financiarização da água, ele é um processo que, sobretudo, exclui sistematicamente as pessoas, assim como qualquer outro processo no capital. Os primeiros atingidos são as mulheres com a falta de água em casa, principalmente as mulheres negras e as crianças. E os territórios mais atingidos são aqueles territórios onde não há lucratividade, porque é o preferencial nesse sistema capitalista, a gente sabe que é só o lucro. E, por relação ao desenvolvimento do debate sobre a terceirização da Copasa, o requerimento que foi aprovado aqui é um caminho. É necessário reposição de quadros, é necessário concurso público, é necessário, inclusive, debater a condição dos trabalhadores que estão terceirizados, não só salário, mas condições de trabalho. E, para finalizar, eu digo que é preciso retomar um debate sobre a água pública. Fala-se em direitos hoje, mas nós precisamos excluir essa ideia de que a água é uma mercadoria. Ela não é uma mercadoria. A água é um direito. Não é qualquer direito, é um direito humano. A gente tem um debate muito sério, em nível nacional, para colocar a água enquanto um direito humano e social na Constituição. Temos trabalhado para tentar avançar isso, mas é uma luta árdua e que vai para alguns anos na frente. E, no mais, é isso. Quer dizer que a gente precisa de combater essas ideias atrasadas, igual eu tenho dito sistematicamente, o Zema é um curupira cognitivo. Ele aponta para o futuro, mas, cada vez mais, ele caminha para o passado, inclusive nas ideias. É isso. Obrigado. Obrigado, Lucas. Eu estava lembrando, Bela, que nós fomos fazer uma visita lá no Univer Semig, Univer Semig, que é a escolinha da Semig, dos sindicatos eletricitários, também nós fomos recebidos na primeira vez pela polícia. Aí, na segunda vez, nós fomos para lá e não autorizaram a entrada. Aí nós entramos, entramos e fomos fazer lá o que a gente tinha que fazer. A vistoria, que está sendo sucateada da escolinha da Semig, que é referência no Brasil inteiro, é referência para vários outros países, tem gente que vai lá para fazer curso, e ela está sendo sucateada pelo governo. Emerson. Eu gostaria, na minha fala final, trazer um destaque em relação ao fato de que, das diversas mazelas que a gente apontou aqui, como males da terceirização, o que tem de igual nisso tudo, é que são males que estão sendo perpetrados através de empresas públicas, de empresas que são de responsabilidade do governo do Estado. E é muito incômodo, da minha parte, Betão, que a gente vir reiteradamente aqui na Assembleia Legislativa, na Comissão de Trabalho, e os debates que têm destaque aqui são debates cujo mandatário principal é o governador do Estado de Minas Gerais. Eu tenho uma compreensão de que o governo do Estado de Minas Gerais e as empresas públicas sobre a alçada do governo deveriam ser o exemplo na relação trabalhista, porque, se a gente pretende que a legislação seja cumprida nesse país, e mais do que a legislação, de que o respeito à população, à classe trabalhadora, seja um destaque, seja um... tenha a prevalência, quem primeiro deve dar o exemplo é a institucionalidade, é o governo do Estado, são os órgãos públicos. E aí, quando a gente precisa discutir aqui que um trabalhador é quem foi negado o direito ao trabalho remoto, morreu dentro da instalação do governo do Estado. Quando a gente precisa discutir aqui que o governo do Estado está permitindo que as empresas a seu serviço coloquem trabalhadores em risco, promovam a mutilação e a morte de diversos trabalhadores e trabalhadoras, isso, de fato, é muito preocupante, porque, se a população não pode recorrer ao Estado, e se o Estado é quem está promovendo esses achaques aos direitos, é porque tem alguma coisa muito errada. Quando as empresas públicas são a pauta principal da Comissão de Trabalho da Assembleia Legislativa, é porque, de fato, tem uma coisa muito errada na forma como a coisa pública está sendo gerida, e isso é preciso que seja destacado. Agradeço aqui a participação de todos, a participação de todas, ao convite feito pela Assembleia Legislativa e pela Comissão de Trabalho. Agradeço também à deputada Bela, sempre na luta ao lado da classe trabalhadora e na luta dos povos tratados como minorias, mas que, na maior parte das vezes, são, de fato, a maioria da população e era a quem os diversos governos deveriam servir, mas a gente sabe que essa lógica está invertida. Muito obrigado pela atenção, pelo direito à participação e por permitir que a gente dê visibilidade para essa luta. Obrigado, Emerson. A gente queria agradecer muito a presença de todos aqui que participaram, essa audiência. Agradecer também aos convidados, convidadas, a deputada Bela também, e dizer que essa audiência, parte dela foi transmitida ao vivo, a outra parte, meio... De forma remota, mas você pode acessá-la na página da Assembleia, você pode, quem quiser reproduzir, ouvir novamente algum trecho, pode acessar a página da Assembleia que você vai encontrar toda a sessão lá. E agradecer também ao público que nos assistiu enquanto era transmitido pela televisão. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, os convidados e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito bem! Obrigado! Obrigado! Bagão, na camisa pra Bela! Vai! Eu quero! Obrigado! 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 Obrigado.